Estamos mais uma vez aqui em Santa Efigênia de Minas, onde ontem à noite, sexta-feira, essa rua ficou totalmente tampada pela água da chuva. Hoje já baixou consideravelmente, mas ainda é possível ver as marcas da água em muitos dos imóveis aqui nesta rua, que é a rua Santo Antônio, uma das principais da cidade. Logo à frente tem um ponto de interdição, onde cedeu o calçamento, acontece uma obra no local, mas o risco de afundamento ainda é grande por lá, como vocês vão ver nas imagens. Agora nós estamos aqui novamente na rua Santo Antônio, em sentido de Sarduá, onde a rua está impensada por causa daquela cratera que se abriu ali próximo da ponte, onde está sinalizada. Então por aqui não tem como passar, lá na frente tem umas barreiras mostrando que está impedido, e aqui a gente consegue ver que o estrago aqui foi bem profundo, um enorme buraco que se formou nessa rua que estava recém calçada, tendo o calçamento recém finalizado. Somente motos conseguem passar por aqui. E ali debaixo a gente tem uma manilha que dá vazão ao córrego, que passa por aqui. Então está bem crítica essa entrada aqui da cidade, portanto a cidade tem um desvio para onde as pessoas podem passar, para evitar incidentes diante desse perigo iminente das chuvas aqui. Bom pessoal, nós acabamos de mostrar a situação da cidade ali, vocês têm visto um ônibus que faz a linha aqui da região, e aí ele não tem como passar aqui na rua Santo Antônio, então ele vem pela rua da Matriz, para, pega os passageiros para poder seguir viagem. A situação ainda está bem complicada aqui, já a terceira grande chuva que atinge Santa Efigênia de Minas, e a gente continua atualizando as informações aqui na TVD, para você ficar bem informado sobre a situação real, e quem sabe poder também ajudar a população, que foi atingida por essas fortes chuvas dos últimos dias, aqui em Santa Efigênia de Minas. A escola municipal Andrelinha Perino da Silva, onde estão sendo concentradas as doações que têm chegado, tanto da assistência social, quanto também da defesa civil, para a população de Santa Efigênia de Minas. Nós tivemos a informação aqui de que esta já é a terceira chuva forte, né, que atinge a cidade, né, nós tivemos aquela na semana do dia 7 a 8 de janeiro, uma semana depois do Réveillon, e agora, novamente, nesse fim de semana, depois de uma entrega de uma semana, essa outra chuva que veio com bastante força aqui, atingindo o município, deixando, né, algumas das ruas intransitáveis, até mesmo aqui a gente percebe que o fluxo de veículos foi alterado diante dessas chuvas, e aqui a gente tem as doações que vêm chegando para atender a população local. Neste momento, nós não temos pessoas abrigadas aqui na escola, somente doações que chegam e podem ser, e estão sendo, né, distribuídas para a população que foi afetada pelas chuvas. Julio Bruno, de Santa Efigênia de Minas, para a TVD.